Pinto Martins, representante do Serviço Nacional de Estatística, veio até Vieira do Minho para entregar aos alunos do AEVA os prémios da fase nacional do concurso do European Statistics Competition organizada pelo Eurostat, o Gabinete de Estatísticas da União Europeia. Os alunos Sérgio, Mariana e Rodrigo ouviram do representante do INE palavras de estímulo e agradecimento pelo trabalho realizado, em colaboração com o docente Vítor Pereira. Os prémios chegaram reconhecendo o esforço, dedicação e muito empenho desta equipa de alunos. Eu acho que é da maior importância possível, porque no INE uma das missões que nós definimos é o incremento da literacia estatística na sociedade. E entendemos que isso deve começar na escola, porque um cidadão bem formado é um melhor cidadão. E então tudo o que sejam atividades de literacia que desmistifiquem a complicação que se pensa que pode ser a estatística, de forma a melhor entender o que é a informação que todos os dias nos invade a comunicação social, quer dizer que aumentou o emprego, aumentou a inflação, o que é que isso significa e que impacto é que isso tem na nossa vida. Portanto, ações destas que nos fazem ficar mais próximos dos alunos, os alunos mais próximos da realidade, do que é que a estatística faz para mostrar ao país, é de toda a importância. Qual a importância destes alunos, dos alunos de Viera Domingo que ganharam este prémio? O que foi para si ver este projeto? O que é que achou deste projeto destes alunos? Estou fascinado. Estou fascinado. Porque acho que houve um envolvimento, para o tempo que tivemos de divulgação, houve um envolvimento fantástico que tivemos de cerca de 210 equipas, de alunos e professores, a competir nesta primeira competição que organizámos a nível europeu. Portanto, foram cerca de 11 mil alunos na Europa toda. Em Portugal, só para nós, foram cerca de 500 e poucos alunos. E os trabalhos apresentados, há trabalhos de muito bom nível, sendo que o trabalho destes alunos, pela natureza de estar aqui, representa que foi o melhor resultado conseguido. Não é fácil, muitas vezes, motivar os alunos a participarem em competições nacionais. Sobretudo, considerando a ruralidade do local, existe logo a partir de um certo pessimismo, as pessoas começam a pensar, bem, nós somos do interior, temos condições diferentes, e é uma realidade, de muitos colegas, e então, muitas vezes, acabam por se retrair e não participarem nessas competições. Portanto, a fase inicial foi tentar convencê-lo e mostrar-lhes que, de facto, não é porque estão em Vieira de Domingos que as coisas têm que ser diferentes ou que têm condições diferentes dos outros. A partir daí, eles abraçaram o projeto, empenharam-se imenso, passaram várias tardes aqui sozinhos na Bíblia do TENC, a trabalhar, a responder aos testes. Ficaram felicíssimos, obviamente, quando tiveram conhecimento do primeiro resultado, a primeira fase, que foi o transitarem para a parte da elaboração de um Power Point. De novo, continuaram a demonstrar o mesmo empenho, e eu acho que é de resolver que foram alunos que tentaram centrar o trabalho deles em torno da localidade que é Vieira de Domingos. Eu, para mim, achei... Estucam-me pessoalmente, dado, sou também vieirense, e achei muito interessante esse facto. E tiveram... Passaram imensas horas, como tive a oportunidade já de referir, a trabalhar no projeto, porque, dada a qualidade gráfica, aliás, o grafismo, assim, o exigia também, e conseguiram produzir um trabalho do qual me orgulho, enquanto professor e enquanto doutor. E eu sei que o mesmo trabalho está a ser autorizado para motivar outros alunos de outras turmas em outros trabalhos de estatística que estão a ser realizados a nível de escola e também para os motivar a participar no próximo ano na mesma composição. Portanto, eu acho que esta composição só trouxe aspectos positivos e que deverão ser enaltecidos, sobretudo, pelo empenho que eles demonstraram. O professor disse-nos que se nós queríamos ir a uma viagem, e nós dissemos que sim, depois ele disse-nos que tínhamos que entrar num concurso primeiro e ganhá-lo. E nós entrámos e acabámos por ganhar a fase nacional, depois a europeia, ficámos aquém, mas foi um processo de aprendizagem. Rodrigo, qual foi a ideia por trás deste vosso prémio? Como é que surgiu a ideia de fazer este trabalho sobre Vieira do Minho? Bem, nós ao vermos os dados que tínhamos, não tínhamos muito por onde ir a pagar, porque eram dados muito gerais sobre o país todo. Então as únicas informações mais específicas que havia lá, por qual nós nos podíamos destacar, era acerca de Vieira do Minho, porque mais ninguém ia falar sobre a nossa região. E pronto, achámos que era bom tratarmos por este assunto. Uma mensagem para quem nos vê lá em casa, aos vossos colegas, sobre a escola, sobre o vosso empenho, sobre este trabalho e ganhar este prémio. Nós a fazer este trabalho ficámos a perceber muito mais da nossa região, e mais em termos estatísticos também, e foi muito bom, e nós aprendemos que sem trabalho não há nada, e lutou-se com o nosso trabalho que nós conseguimos ganhar a fase nacional. A europeia já ficámos aquém, mas que trabalhámos na mesma, e se não fosse esse trabalho, nós provavelmente não sabíamos coisas sobre a nossa terra, que sabemos agora.